Você acha que o jornalista pensa numa matéria e escreve? Não é assim que funciona no jornalismo tradicional. Você pode pensar uma pauta, você pode ter uma ideia de pauta, mas você tem que passar isso para o seu editor. O editor vai levar para a reunião de pauta. E se isso for aprovado, aí é que você vai escrever sobre esse material, sobre essa matéria. E como é que funciona na assessoria de imprensa? Eu penso numa pauta, mando para o jornalista de redação ou mando direto para o editor-chefe, a mesma pessoa. O editor-chefe vai levar para a reunião de pauta, ele vai entender se isso é importante ou não. E aí, se eles entenderem que é importante, isso vai ser publicado. Não lhe parece o mesmo procedimento?